Para de ficar quebrando cabeça com pestana, cara! Sabia que é possível fazer acordes com pestana, sem pestana? Sim, isso é possível e eu vou te mostrar de forma prática como fazer isso. Ao invés de fazer um Fá maior natural assim, com essa pestana gigante, você pode substituir por um Fá com sétima maior e nona, colocando o dedo 1 na segunda corda na primeira casa e o dedo 3 na terceira casa na quarta corda. Agora, olha a sonoridade desse acorde. É um som muito mais agradável e um acorde muito mais fácil de fazer do que aquele Fá com pestana. Se você gostou dessa dica, deixe seu like, me segue para mais dicas, deixe nos comentários qual acorde com pestana que você tem vontade de fazer. Sem pestana, clique no link que está na bio para entrar no grupo VIP para iniciantes na qual eu, o Revest Freire e o Mamau da Nerys estamos dando dicas para quem está começando do zero no violão. Eu te espero lá!